eu vou cortar mais uns aqui porque eu pensei atenção no vídeo aí vi que não ficou no lugar certo pessoal eu quero que vocês prestem atenção é bem por aqui né ó vou até virar para cá pessoal porque com certeza a câmera vai filmar aqui fica melhor não é não ó bom né cuidado para a lixadeira não tomar esse joelho da sua mão né porque se você fizer um movimento em falso pode forçar a peça e ela pode vir sair da sua mão então é é muito cuidado mesmo viu pessoal muito cuidado nada do que oi 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 e outra coisa nada de menino querer mexer com isso viu nada de mim mexer com isso tá eu não uso luva aqui pessoal porque a luva não ela vai ela vai deixar mais em falso a minha mão sabe não vai ficar com muita firmeza para segurar aqui né que a peça é pequena aqui o joelho e a lisinho né então eu com a minha mão eu tenho mais segurança na família sabe por isso que eu não uso a luva e aí e aí e aí pois é eu sei deu para entender muito bem né como é que fica a peça né fica bem bacana mesmo né não dá esse trabalho também tá ligado fica um serviço prático e fica bonito tá bom então é isso aí e aí e aí e aí então Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto